Olá amigos e amigas da internet, eu sou Mauro Blanco e hoje vamos conversar um pouco aqui sobre uma maravilha que existe na cidade do Rio de Janeiro e que poucos cariocas conhecem, a Serra do Mendanha. Você já ouviu falar sobre ela? Eu tenho o privilégio de morar muito próximo à Serra do Mendanha. Quando eu abro minha janela, é essa visão que eu vejo. Uma beleza, né? A Serra do Mendanha é uma formação montanhosa que fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, na divisa entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Nova Iguaçu. A serra pertence ao maciço de Jericenó e tem origem tectônica. Havia um vulcão lá, que ainda bem foi extinto há 60 milhões de anos. Quem descobriu esse vulcão em 1935 foi Alberto Ribeiro Lamengo. E esse vulcão, às vezes, era conhecido ou chamado de Chaminé do Lamengo, em homenagem a ele. É importante ressaltar que na Serra do Mendanha ainda há Mata Atlântica nativa. E também há por lá o Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, que é gerido pela Prefeitura do Rio, e uma organização não governamental, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Serrinha do Mendanha. Eu tive a feliz oportunidade de trabalhar dentro da Serra do Mendanha durante um período da minha vida. E pude constatar a impressionante biodiversidade do local. No blog do Blanco você acha muita coisa. Convido vocês a visitarem. Fotografei pássaros fantásticos, borboletas magníficas, a flora é exuberante, existem cachoeiras no local, enfim, fiz muitas fotografias e preparei uma coletânea, que eu vou mostrar agora para vocês, que eu chamo de Ecos do Mendanha. Espero que vocês gostem. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.